Bom dia Cassiano, uma ótima semana pra você e a todos que nos acompanham. Começamos já vendo como está o tempo aqui em São Paulo. Mais um dia de sol, com poucas nuvens e sem chuva. A máxima por aqui é de 27 graus. No CN Notícias, atividades do Papa Francisco são destaque. Mesmo de férias, o Santo Padre realizou a tradicional oração Mariana do Ângelos neste domingo. Francisco falou que quem caminha com Jesus aprende a sentir compaixão. Aqui em São Paulo, um incêndio em prédios na região da 25 de março assustou os moradores da região. Hoje é o dia de São Bento. Nossa equipe está no mosteiro, aqui na capital, pra contar um pouco mais sobre a história desse santo. Tem ainda as notícias internacionais e a previsão do tempo. Também um pouquinho de como foi o evento Canção Nova Abraça São Paulo. Aqui você fica bem informado. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Belo Horizonte. Na capital mineira vai ter sol com algumas nuvens e temperaturas entre 12 e 25 graus. Música Canção Nova Notícias edição da manhã está de volta e na oração do Ângelos, o Papa Francisco refletiu a parábola do bom samaritano. Ele pediu que aprendamos a ter compaixão com aqueles que estão no meio do caminho. As informações lá de Roma com a Joyce Mesquita. Bom dia, Joyce. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Neste domingo em que o Evangelho narra a parábola do bom samaritano, o Papa Francisco disse que a compaixão que o samaritano teve por aquele homem caído e machucado é a mesma que Deus sente cada vez que nos vê num problema, pecado ou miséria. Segundo o pontífice, o evangelista faz questão de salientar que o samaritano estava viajando e que isso diz muito a nosso respeito, pois como ele, somos chamados a seguir o Senhor que não é sedentário e que está sempre em movimento, visitando e curando aqueles que estão pelo caminho. Enquanto caminhamos rumo ao objetivo final, devemos prestar atenção, aprendendo todos os dias com os passos de Jesus. Francisco destacou que o discípulo do caminho antes de tudo vê, abrindo assim os olhos para a realidade, não se fechando aos seus pensamentos. E disse também que o Evangelho nos orienta e educa a compreender corretamente a realidade, superando os preconceitos dia após dia, e sugeriu que todos rezem, Senhor, que eu veja, que eu tenha compaixão como tu me vês e tens compaixão de mim. Em seu apelo final, Papa Francisco renovou sua proximidade com o povo ucraniano, que sofre diariamente com os brutais ataques, e disse também se unir à dor do povo do Sri Lanka, que continua sofrendo os efeitos da instabilidade política e econômica, e que juntamente com os bispos do país, renova o apelo à paz e implora as autoridades que não ignorem o clamor dos pobres e suas necessidades. O pontífice também se dirigiu ao povo da Líbia, que também sofre com os graves problemas sociais e econômicos, e exortou todos a buscarem novamente soluções convincentes, com a ajuda da comunidade internacional, através do diálogo construtivo e da reconciliação nacional. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E agora a gente volta aqui para o Brasil. A igreja celebra hoje o dia de São Bento, padroeiro da Europa, e muito conhecido por seu lema, orar e trabalhar. Aqui em São Paulo tem missa no Mosteiro de São Bento, e o Sidney Fernandes está ao vivo de lá e conversa com a gente. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, estamos no Mosteiro de São Bento, região central de São Paulo, e a história desse lugar começou em 1598, quando o primeiro monge beneditino chegou a São Paulo. Era uma capelinha, mas logo se tornou um dos principais pontos de devoção a São Bento. Hoje, cinco missas foram programadas aí para atender os fiéis. Aqui ao lado a basílica já está bastante cheia, tem uma missa logo mais às 10 horas da manhã. A primeira foi às 7 e agora tem outra, missa solene às 10 horas da manhã. Eu converso agora com o Dom Lourenço, ele que é reitor aqui da basílica. Dom Lourenço, bom dia. Bom dia, é uma alegria hoje celebrarmos esta solenidade de nosso Pai São Bento. E São Bento que brilha na igreja como essa luz a nos fortalecer através da sua intercessão no caminho dessa busca constante de Deus. E hoje celebrar a sua solenidade é um motivo de alegria para nós. Quem foi São Bento? São Bento foi este homem do ano 480 que ainda hoje mantém um grande número de testemunhas que através da vida monástica, seguindo a santa regra, dão este exemplo de viverem verdadeiramente na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Fundou uma ordem, a ordem de São Bento, deixou este legado, como eu já disse, através da regra e nos oferece assim, principalmente através do seu testemunho, este exemplo da alegria da santidade. Cada santo, como nós sabemos, é um reflexo da manifestação dos carismas, dos dons de Deus que através do Espírito Santo, suscita na igreja, em toda a história, homens e mulheres que buscam viver em conformidade com a vontade de Deus. E São Bento é esse testemunho que desde jovem não teve medo de deixar a sua casa, os seus pais, os seus bens, para viver verdadeiramente em busca de Deus. primeiramente na solidão, depois tendo diante de si alguns discípulos, depois fundando uma família monástica e hoje, como nós vemos, não é? São Bento se torna para nós esse modelo para tantos quantos vem pedir a sua intercessão do homem de Deus que sempre intercede por nós para que nós tenhamos um coração disponível ao encontro de Cristo. Ok, obrigado pelas informações e logo mais no Canção Nova Notícias, edição da noite, a gente traz uma reportagem completa sobre o dia de São Bento. Adelita. Obrigada, Sidney. E bem no centro aqui da capital paulista, pelo menos quatro prédios comerciais pegaram fogo, bem ali na região da 25 de março. O incêndio começou por volta das 9 horas da noite do domingo. Um morador da Vila Maria, bairro que fica a cerca de 7 quilômetros do local, registrou o início das chamas. Estou na Vila Maria aqui, no alto da Vila Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na área terra de um prédio de 10 andares e se alastrou para outros três imóveis. Uma loja que ficou completamente destruída, um prédio de seis andares que corre o risco de desabar e uma igreja. Os imóveis estavam vazios quando o incêndio começou. Dois bombeiros que atuavam no combate às chamas ficaram feridos. Eles sofreram queimaduras de segundo grau e foram encaminhados para o pronto-socorro com mais de 15% do corpo queimado. Os bombeiros ainda não sabem a causa do incidente. Ruas e avenidas no entorno foram interditadas por causa dos riscos de desabamento no local. 28 viaturas e 80 bombeiros trabalham no local. E a seguir, as principais notícias no mundo nesse início de semana. A gente volta em dois minutos. Veja aí como fica o tempo em Brasília. No Distrito Federal, a segunda-feira vai ser de sol, sem nuvens e com máxima de 26 graus. O vazamento de documentos confidenciais da Uber estão entre os destaques internacionais. Uber quebrou leis, enganou a polícia e pressionou secretamente governos. Esse é o destaque do The Guardian. Mais de 124 mil documentos confidenciais vazaram para o Guardian. E os arquivos expõem tentativos de lobby contra Joe Biden, Olaf Scholz e contra o britânico George Osborne. O vazamento de arquivos confidenciais revelou a história interna da tecnologia Uber, que desrespeitou as leis, enganou a polícia e explorou a violência contra motoristas, pressionando secretamente os governos durante a sua expansão global. O vazamento, conhecido como arquivos Uber, expõe práticas eticamente questionáveis que alimentaram a transformação da empresa em uma das exportações mais famosas do Vale do Silício. O El País destaca, agitação cresce em Cuba um ano após os protestos. Jovens deixam a ilha enquanto apagões chegam a 12 horas por dia e a escassez se espalha. A situação está ainda pior do que antes, resumem os jovens que participaram dos protestos históricos que abalaram a ilha há um ano, o maior em 62 anos de revolução. E o francês Le Monde destaca, Grupo russo Gazprom reduz ainda mais as suas entregas ao grupo austríaco OMV e ao italiano ENI. Nesta segunda-feira, a Gazprom iniciou os trabalhos de manutenção dos gasodutos Nord Stream 1 para 10 dias. O Kremlin anunciou que os presidentes russo e bielorrusso estão trabalhando em medidas conjuntas para responder à Lituânia, que proibiu o trânsito de certas mercadorias desde junho para o território russo do Kaliningrado. Se é litoral para a Polônia e a Lituânia, Kaliningrado é amplamente abastecida por ferrovias da Rússia continental. A maior parte do sudeste segue com tempo firme. No centro-oeste, a umidade do ar continua abaixo dos 30%. Isso é considerado uma situação de alerta. Vamos ver como fica o tempo hoje. Na região sul, grande parte de Santa Catarina segue com tempo firme. No oeste, no sul paranaense, sudoeste do Paraná e no Rio Grande do Sul, há bastante nebulosidade e condições para a chuva. A maior parte do sudeste segue com tempo firme. O sol predomina em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo, onde há condições para chuva sem grandes alertas no litoral. A região centro-oeste segue com tempo firme. O sol predomina sob todos os estados. As temperaturas seguem elevadas e a umidade do ar segue abaixo de 30%. No norte, grande parte de Rondônia, sul do Pará e o Tocantins seguem com sol e tempo firme. As demais regiões têm condições para pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas seguem elevadas e a sensação de abafamento predomina. No nordeste, tempo firme predomina no interior da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão. A faixa norte segue com condições para pancadas de chuva, sem grandes alertas. A faixa leste também será marcada por instabilidades, mas a chuva forte é pontual no litoral da Paraíba. As vacinas contra a gripe estão paradas nos postos por causa da baixa procura. A campanha nacional de vacinação começou em abril com idosos e pessoas principal, que era o principal público-alvo. Vamos agora à Brasília para conversar com o Francisco Coelho, que tem informações sobre essa e outras notícias. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Desde o mês passado, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de vacinação contra a gripe. Pessoas a partir dos seis meses podem procurar as unidades de saúde para se imunizar. Mas mesmo assim, cerca de 36 milhões de doses estão em estoque nos postos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Dos quase 80 milhões de doses, apenas 55% foram aplicadas. E a partir do dia 15 de julho, os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar locais de votação para recebimento do voto em trânsito. A medida deve ser cumprida para permitir que o eleitor possa solicitar o voto a partir do dia 18 de julho até o dia 18 de agosto. O eleitor pode indicar o local onde prefere votar fora do seu domicílio eleitoral. O voto em trânsito é permitido somente para os eleitores que estão em dias com o título de eleitor, com ele regularizado. E o voto será apenas para a Presidência da República. E uma última notícia, a votação da chamada PEC dos benefícios, que amplia programas sociais e cria novos, está na pauta de votações da Câmara dos Deputados de amanhã. O texto entrou em discussão no plenário na semana passada, mas por baixa participação dos parlamentares, foi adiado para essa semana. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Tá certo, obrigada Francisco. E nesse período de férias escolares, muitas famílias se preparam para viajar. Mas é importante fazer uma boa revisão no carro. As férias escolares de julho chegaram e muita gente deve aproveitar este período com a família e pegar o carro, pegar a estrada. Por esse motivo, é muito importante realizar a revisão do seu veículo. Aqui em São Paulo, por exemplo, dados da Agência de Transportes do Estado apontam que de janeiro a maio deste ano, foram registradas mais de 214 mil ocorrências de panes mecânicas, um aumento de 7,8% em comparação a 2021. Antes de viajar, é muito importante que o motorista vá a um mecânico e faça a manutenção do veículo, como limpadores, parabrisas, que são fundamentais para a visibilidade dos motoristas, luzes de veículos onde a orientação é verificar a qualidade das lâmpadas de 15 em 15 dias, pneus que precisam ser revisados com uma frequência de 10 mil quilômetros rodados, os freios, que é o item mais importante para a segurança de quem estiver no carro, amortecedores e também a documentação que deve estar em dia, tanto do veículo quanto a própria habilitação. Siga estas dicas e tenha uma boa viagem. De Cachoeira Paulista, Emerson Tessigny para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, vamos ver um pouquinho de como foi o evento Canção Nova Abraça São Paulo 2022. A gente volta em dois minutos. Olá, estamos de volta em Em Jerusalém. Uma nova exposição sobre o Santo Sepulcro tem chamado a atenção das pessoas. Após cinco anos de trabalho, no dia 2 de julho, Frá Francisco Paton, Custódio da Terra Santa, inaugurou a exposição multimídia, A Experiência da Ressurreição, hospedada permanentemente nas dependências do Christian Information Center, da Custódia da Terra Santa, localizado perto do portão de Jaffa, em Jerusalém. A exposição está organizada em seis salas multimídia. Duas delas ilustram aos peregrinos os eventos até a ressurreição de Jesus. E três outras explicam o que aconteceu após a ressurreição. Os visitantes têm a oportunidade de ouvir a explicação em três idiomas. Na primeira sala, há uma maquete de Jerusalém, como era no tempo de Jesus. Desta forma, também é possível perceber a posição de alguns lugares, como o templo, a sede de Ponço Pilatos, o Horto das Oliveiras e o Gógota. A segunda sala, graças à realidade virtual, leva os espectadores ao Jardim das Oliveiras, depois ao lugar onde Pedro nega Jesus e, finalmente, ao Gógota. A terceira sala é exibida um filme sobre a história de Jerusalém, mostrando as personalidades e eventos mais importantes que tiveram influência na vida cotidiana da cidade, desde a época do Império Romano até os dias atuais, incluindo a chegada de São Francisco. Na quarta sala, é ilustrada a história do Santo Sepulcro, através das várias fases de destruição e reconstrução. A quinta sala explica o status quo, que regula a propriedade, uso dos espaços e tempos de oração das comunidades cristãs em alguns lugares santos. Na sexta sala, há uma reprodução do túmulo em que Jesus foi sepultado. O uso de efeitos sonoros ajuda a viver a experiência deste lugar. É verdadeiramente fantástico, é muito bonito e é muito realista. Devemos olhar para o túmulo vazio, como as mulheres, como São Pedro e São João, para nos tornarmos testemunhas de Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado, que é o Salvador do mundo inteiro. E aqui no Brasil, no domingo, católicos participaram da missa de sétimo dia de Dom Cláudio Humes, arcebispo emérito de São Paulo. A celebração de sétimo dia aconteceu em diversas paróquias da cidade. Na Catedral da Sé, a celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Odilo Scherer e como celebrada por bispos como Dom Ângelo Mezari, arcebispo da região do Ipiranga. O cardeal recordou os feitos de Dom Cláudio para a igreja, o clero e o quanto ele viveu concretamente a caridade e o amor ao próximo. Ao final da celebração, o arcebispo conduziu uma oração diante do túmulo de Dom Cláudio na cripta, que ficará aberta para a visitação dos fiéis nos próximos dias. E nesse domingo aconteceu o Canção Nova Abraça São Paulo. O evento reuniu mais de 9 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. Depois de dois anos à distância, o Canção Nova Abraça São Paulo voltou aqui, para o ginásio do Ibirapuera. Reuniu mais de 9 mil pessoas, cheias de fé e de muitos testemunhos. Agora a gente vai conferir uma fala da Luzia Santiago e do Eto Jardim, os cofundadores da Canção Nova. Para mim é um grande sinal de esperança. É Deus agindo no seu povo, é o Senhor dizendo eu estou convosco. Eu não... foi isso que me veio ao coração. Mais do que nós abraçarmos São Paulo, é Deus abraçando São Paulo, é Cristo abraçando São Paulo. Porque Deus não abandona. Nós passamos por essa pandemia toda e veja o sinal desse estádio todo cheinho. Nós passamos dois anos meditando e com saudade de Deus. E hoje, graças a Deus, Ele nos permite retornar. E a gente vem matar essa saudade de Deus. Deus está no nosso coração. Deus nos colocando em ordem de batalha. Porque cada dia, a gente sabe que é um dia, cada dia é mais difícil que o outro. Mas nós estamos aqui justamente para ter esse abraço e dizer para São Paulo que tudo tem jeito. É só a gente escutar o que Deus quer de nós e a gente realizar. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E assim nós ficamos por aqui. Hoje encerramos com imagens de Maceió. Uma ótima semana para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.